Por 5 votos a 0, o STJ decide pela rejeição do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, condenado a 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex do Guarujá. Na sessão, os ministros da quinta turma foram favoráveis ao entendimento do STF, que permite a execução da pena depois da condenação em segunda instância. O julgamento começou com a leitura do relatório do ministro Félix Fischer, relator do caso. Ele destacou a condenação e a majoração da pena pelos desembargadores do TRF4 e também os pontos levados pela defesa, como o fato de Lula ter respondido à ação penal em liberdade e de ser réu primário. Em seguida, falou o advogado de defesa do ex-presidente. Sepúlveda pertence e disse que a decisão do TRF4, além de violar a presunção de inocência, ofende a exigência da motivação de toda e qualquer decisão judicial. Depois de citar histórico de decisões do STF sobre admissão de execução imediata da pena após condenação em segunda instância, o subprocurador Francisco de Assis Vieira Sanseverino, que falou em nome do Ministério Público, afirmou ser necessário adotar o mesmo tipo de posicionamento no caso do ex-presidente. Ao votar, o ministro Félix Fischer destacou que não há arbitrariedade em determinar o cumprimento imediato da pena, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STF, o princípio da presunção da inocência não é suficiente para impedir a execução da pena. Por unanimidade, os ministros Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Passiornik seguiram o voto do relator e negaram o habeas corpus preventivo para evitar a prisão do ex-presidente. Além de ressaltarem que após a condenação em segunda instância, o STJ não avalia mais o mérito do julgamento com o reexame de fatos e provas, os ministros da quinta turma afirmaram que a corte tem exercido seu papel de uniformização da lei federal, mesmo o tema sendo de natureza constitucional. Sobre a prisão, os ministros disseram não ver a chance imediata do cumprimento da pena, já que os desembargadores do TRF-4 ainda não apreciaram os embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-presidente. E concluíram que se a prisão for decretada após o julgamento dos recursos, com base em posicionamentos do STF de 2016, a decisão não pode ser considerada ilegal.